Vai, vai, forte! Tá me socando, olha aí! Calma, calma, calma! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Calma, 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 calma! Veja que aqui tu não pode chutar! Não quero chutar, tá aí, tá aí, tá aí! Ah, meu Deus, não, meu Deus! Olha só, e foi o que eu falei! É pra manter esse espaço, não pode sair daqui nem passar daqui! Sem se empurrar! Sem chute, não pode se empurrar! Sem se empurrar! Exatamente! Sem se empurrar! Gol! Chute, gol! Pissou, pissou! Pissou, pissou! Pissou, pissou, pissou! Pissou, 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 pissou! Pissou! Levanta, levanta o bagulho da capacete! A cabecinha tava muito pequena! Não é, eu tô ruim! Olha, olha pra cá! Pissou, pissou, pissou! Pissou, pissou! Pissou, pissou! Pissou!